Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do império, ou agora como posso chamar, estou cansado de matar a invasão do caos e vou ignorá-lo por completo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só enfraquecer, eu vou destruir a manada do caos, vou destruir esses dois exércitos da manada do caos, três na verdade, vou destruir um exército dos guerreiros do caos, porque, pelo que eu entendi, quando você deixa um exército do caos, eles vão nascer tudo de novo, então eu não vou destruir, eu vou ignorar eles completamente e com os dois exércitos que eu estou aqui embaixo, eu vou começar a me expandir para as florestas aqui de Ateoloren. Sério, não vale a pena ficar tentando brigar com o caos, gente. Vamos focar a nossa campanha nos objetivos e assim a gente ganha mais tempo a fazer campanhas novas para o canal, né, porque senão vocês vão enjoar. Esse cara aqui pode começar a vir para cá, vamos atacar tudo pelo mesmo lado. Ok, então qualquer exército que nascer daquelas sub-facções do caos vamos ignorar por completo, e por enquanto a gente vai defender aqui a cidade de Volksgrad, que a gente está fortificando ainda, e a gente tem vários agentes chegando aí para ajudar. Se bem que eu achei todo mundo aqui, né, ou não? Não. Enfim, você pode atacar essas unidades aqui, você ataca essas aqui, você só vem para cá, você vem para cá também. Aí temos dois inquisidores aqui, para bloquear o exército, então vem para cá. Você, capitão do império, vem aqui e ataca esses guerreiros do caos. Tem mais agente ainda, não vai acabar nunca. Vem para cá você. Aí temos esse aqui, pode ficar aí mesmo, e vou encerrar o turno. Tem mais agente ainda, não vai ficar aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos acelerar aqui, que eu esqueci, né? Vamos acelerar aqui, né? Beleza 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 Então as forças do caos aqui já estão indo para lá e para cá Então a primeira coisa que eu vou fazer já é bloquear esse exército aqui com esse Já fracassou Você vem para cá Ataca as unidades Tem muita gente aqui para a gente controlar Você vai vir para cá Ok vamos continuar ali marchando contra os elfos Então Para eu atacar você Vou colocar você aqui Volkmar Vamos atacar o Durto A gente ainda não estava em guerra com eles então estou declarando agora Beleza Agora vocês estão em guerra com todos os meus aliados A Durto correu A gente não vai conseguir atacar esse turno ainda eu imagino né Não Ok É até o Baltazar confirmou para mim e falou Não sir Então vamos colocar você mais perto aqui Para Ravon você pode vir aqui pegar a bigorna de Val Se você conseguir me ajudar Você pode vir aqui pegar a clareira do rei E o resto pode continuar brigando com o caos porque eu não estou nem aí bicho Vamos melhorar aqui Volksgrad Daqui a pouco a gente já vai ter muralha ali Vou colocar a cruzação para você Nem você alcança de Volkmar Infelizmente não Só no próximo turno O que você precisa? Cleanse o Empire A Criar 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 Vamos lá. Esqueci de acelerar a parada aqui de novo. Eu duvido que os erros da floresta vão vir para cima da gente, porque os nossos exércitos estão ali dentro muito fortes. Mas vamos ver, pode acontecer. A gente pelo menos tem artilharia para machucar os arqueiros deles antes de a gente começar a ser metralhada. Depois que a gente pegar aqui o Carvalho dos Tempos, eu vou com esses dois exércitos para Nagarond, pegar a última cidade que falta. E provavelmente a campanha já vai ter acabado nesse ponto. Aí podemos começar a campanha nova dos Orcs. E a outra que eu ainda não sei qual que eu quero fazer. Mas pode estar bugando também a invasão do caos, porque eu estou jogando com os meus saves lá que aconteceram antes de ter o patch que corrige a invasão. Eu não sei, eu não joguei ainda uma campanha depois do patch para saber como é que está. Só vou saber quando eu começar a gravar a dos Orcs. O que vocês querem? Impacto de não agressão, sai fora. Marada do caos, está só passeando. Marada do caos, sai fora. Ok, eu vou colocar essa movimentação prejudicada. A cadeia de terras de vigia do Planger da Morte serve como um sistema de alerta para o Império. A sentinela de bronze no topo de uma delas avisa a próxima usando semaforios. No entanto, elas já enviaram alarmes falsos por diversas vezes. Vamos ouvir o alerta, porque eu não quero receber mais corrupção do caos. Ok, o Durto ficou perto aqui da cidade. Então vamos atacar agora com o Baltazar Gelt. Ok, é uma batalha até que fácil. E isso aqui seria muito exército para a gente montar lá. Então acho que não daria muito certo. Eu vou só dar uma resolução automática nisso aqui. E quando eu for enfrentar um exército só com um exército eu luto. Vamos ocupar aqui. Nós já pegamos a primeira cidade dos Elfos da Floresta. Eita. Palácio das Águas. Vamos construir aqui... Templo de Sigmar. Vamos construir... Rakes Forte. Vamos construir esse aqui que aumenta a nossa movimentação. O Volkmar vai fazer você vir atacar Bigorna de Val. Espera aí, deixa eu ver aqui antes. Vou dar menos liderança para esse. Mais liderança para esse. Vamos lutar essa. Acredito que a gente consegue ganhar em uma boa. Vamos salvar aqui. Salvei? Nem vi. Agora sim. Eita cavar batalha. Beleza, começamos com 14 eventos de magia. Vamos sortear um pouco mais. Eu definitivamente não vou querer ir para cima deles com o tanto de flash que eles têm. A gente tem a artilharia. Então vamos fazer eles virem para cima da gente. Certo? Então nossos cavaleiros do punho aqui desmontados que são nossos arqueiros ficam aqui. Nossa fantaria fica logo atrás. Nossa cavalaria fica aqui escondida nesse mato aqui. Não, fica nesse aqui na verdade que tem mais. Ok. E nossa artilharia fica toda aqui na frente. E eu vou tentar mirar aquele Homem Árvore com nossos canhões de salvos. Tá. Eles estão vindo para cima. Ótimo. É isso que eu quero. Nossa bateria de foguete já está atirando. Provavelmente vai acertar a árvore aqui. Não, atravessou a árvore. É isso aí. Só não persigam ninguém. Cadê o Homem Árvore? Então vocês mirem esse Homem Árvore aqui. Esses cavaleiros do punho são muito daora. O design deles é. Eu já tenho uma galera vindo aqui em cima da gente. Vamos ver uma deles. Já que vocês acharam minhas unidades de emboscada, vocês tem que morrer. É, mas tem muito arqueiro atirando na gente. Então vamos voltar aqui. Não tem como. A gente não vai alcançar eles e a gente está sofrendo tiro de tudo aqui. Bateria de foguetes. Mirem nos carinhas ali. Arqueiros podem atirar aqui. Arqueiros podem atirar aqui. Sim senhor, rapidamente. Eu sou o Volta. Nós abençamos. Estranque essa máquina. Pronto para a árvore. A gente está apanhando horrores aqui. Nossa cavalaria na real vem para cá. Vocês podem continuar atirando ali naquela galera. Nossos três generais vem aqui para cima ali esses caras. Nosso mago de Jade cura todo mundo aqui. Vocês vêm para cá. Vocês para cá. Vai perseguindo esses arqueiros aí. Cada um em um aí. Beleza. Já botamos uma guarda da clareira para correr. Está na hora de botar a outra. Fica rápido, moleque! Os cavalos estão ali. Os cavalos estão brigando com o Homem Árvore. Estão se sentindo. Não entendido. Para o Emperor. Pegue eles. Para o Emperor. Pegue eles. Nosso cavalos está bem machucado aqui. Vamos tentar curá-los um pouco. Fala pronta. Aqui vou jogar uma magia dos habitantes inferiores, magia de floresta contra quem mora na floresta, mas por que não? Beleza, deu um dano bacana aí até, tomamos um pouco de dano também, mas faz parte. Todos os jorqueiros miram no general deles ali, a gente ainda está tomando muito tiro, mas o Cavalaria Promutin parou do nada. Vocês vêm para cá, vocês podem continuar perseguindo esses aí. Cães de salva, mirem nesses caras aqui. Agora todo mundo. Atirem na guarda da clareira aqui. Nós temos que servir os empregos. Pronto para servir! Júlia! As armas são suas! Pronto! Nós obtermos! Sim, general! Anderson! Isso vai ser! A gente perdeu uma batalha aqui. A gente perdeu uma batalha aqui. Basicamente é a nossa cavalaria que está ganhando. Aqui o resto. Então aqui é essa galera aqui. A gente perdeu uma batalha aqui. A gente perdeu uma batalha aqui. A gente perdeu uma batalha aqui. São as armas são suas. Não, não. Tiveu uma batalha aqui. Não, não! Deveu uma batalha aqui. Nós estamos prontos para a guerra que nós temos. A morte para os filhos de SIGMAR. A gente ganha essa batalha logo A gente vai ganhar essa aqui quase sem exército Procura aqui o nosso Inquisidor porque ele está apanhando horrores É, acho que agora acabou, mas não é possível Eu tenho que pegar esses cavadores falcão aqui Eles vieram brabo aqui em cima da gente O Inquisidor e os Jaws Nós vamos obedecer O Inquisidor e o Inquisidor Eu vou morrer aqui Eu curo ele e ele praticamente morre Agora acho que acabou Nós vamos matar o Inquisidor Nossa, finalmente O facção chata de enfrentar Então perdemos duas unidades aqui Agora vamos ter que dar um time com o exército do Volko aqui na Bigorn Para recuperar Porque essa luta foi uma pancada para a gente Vamos construir isso aqui, isso aqui Ok, Volkmar Recruta mais um carinha deles que se perdeu E recruta... Vai pôr mais dois desses, vai pôr... Não ficar um alarbadeiro sozinho Então Volkmar ganha um nível Vamos colocar para ele Que presença reconfortante Que eu quero pegar aqui É o último negócio Nosso Mago Jard pode ganhar mais um ponto em habitantes inferiores Como eu acho que esse exército aqui Vai atacar a Bigorn de Val Agora que a gente... Ficou fraco ali Vou mandar o Baltazar ali depois É... Aumenta a artilharia em per... Não, Coloca Pervoroso mesmo Vamos tentar liberar ali a segunda linha de habilidades também Eu poderia mandar esse carinha que já está aqui para a clareira do reino Não tem muita guarnição O exército do Orion provavelmente é mais só magia Só agentes, quer dizer Então vamos fazer isso Vamos ficar aqui, porque se o Orion pensar em sair para atacar a Bigorna de Val A gente pega ele no meio do caminho Pega aterramento com o Gandalf Ok, então agora... Você sabe por que? Você tem os salões abismados aqui Duvido que algum de vocês vai querer me ajudar com isso Mas... Não custa tentar Pontos de habilidade Coloca grande martelo de Sigmar Tem mais exércitos do caos vindo aqui Mas eu vou deixar as outras facções fazerem alguma coisa Eu já não faço mais nada contra eles Nem estou nem aí Sim, general Pessoal, vamos ficar atacando aqui as verdades Preciso de ataque! Direita-me Tem mais poder dentro O exército dos homensferas sumiu aqui Então vem só bloquear o exército para mim Beleza Beleza Ganhei um nível Coloca... Guerreiro fulminante Ok, então aqui agora já temos duas cidades Vamos... Colocar o decreto que eu esqueci Ordem pública aqui, ordem pública aqui Passo, turma E eu estou tentando construir outro exército ali Que a gente já tem que destruir Os salões abismados O pessoal que vai jogar multiplayer nesse Total War Warhammer Normalmente sempre joga os Elvos da Floresta Porque a dificuldade que no online você teria de posicionar aqueles para dar um dano bom Com os Elvos da Floresta você não teria esse problema Você simplesmente manda eles ficar correndo Andando em volta do exército Que eles vão ficar atirando Então é uma das facções mais fáceis para você ganhar no multiplayer São os Elvos Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Vamos ver o que o carro só é capaz de fazer quando a gente ignora ele né? A gente tá nem indo pra cima mas... A gente tem paz. Isso é tudo que eu quero. Aparentemente a gente cumpriu um objetivo de capítulo. Mas isso não vai fazer o caos aparecer. Ficou a certeza. Eles colocaram o exército principal deles aqui perto dos salões abismados. E agora eles são daqui da gigante. Então já que você abandonou a galera do rei meu caro, eu vou pegar pra mim, com licença. Vamos ocupar. Abandonou né? Vou desperdiçar a oportunidade. Agora vocês não tem quase nenhum lugar pra se defender. Nossos exércitos estão se recuperando. Acho que você chega ali em um turno né? Em qualquer um dos dois lugares eu acho. Cara que Norn, você é meu aliado também. Nem quem me ajudava. Eu não consigo fugir. A coisa eu já pego o carvalho dos tempos e fico livre dessa atrição maldita. É muito provável que ele ataque qualquer uma das duas aqui né? Se ele atacar só com esse exército eu acredito que a gente consegue se defender. É uma boa. Só que quando o Volkermar tá muito machucado então eu não sei. É só esperando pra saber. Pelo menos se ele conseguir destruir um desses exércitos a gente machuca ele o máximo possível. Pra finalizar com o outro depois. Então vocês aí podem voltar a ficar no modo emboscado porque... Então vem mais pra trás aí com o Alfrance. Ainda não dá. Pra vocês ficarem escondidos e eles avançarem. Não dá. Nossa sacerdote pode tentar ferir esse cara aqui. Conseguiu. Muito bom. Você prendida a reposição aqui. Você tenta bloquear... Eita. Tenta bloquear exército. Conseguiu. Muito bom. Você ataque as unidades desse cara aqui. Ótimo. Tá bom de mexer na gente porque tem muita gente pra gente mexer. Passa o turno. Mas vamos longe e vai... É sim né. Seiげu. Lembrei o império. É imprescindível progresso. Eles vão pedir paz, obviamente, vocês estão apanhando horrores né, vamos ver se ele vai tacar uma das minhas stats agora, assim que desbugar a tela, aí, tá, eles não vão tacar nenhuma, vamos perder o carvalho dos tempos agora Então, vamos lá. 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 Tchau. Vamos lá. 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 Caçador de Hereges, nosso Mago Jade colocou mais um ponto em Habitantes Inferiores Você ganha um ponto... Você tem bastante cavalaria? Não muito Tem bem fervoroso aqui então, vou liberar Gandalf, ganhou imortalidade O Baltasar Gelt ganha um ponto com presença reconfortante e agora só vai faltar um Carvalho dos Tempos que a gente pegar no próximo turno Construir isso aqui Construir isso aqui, construir isso aqui de ordem pública Decrenta eu já coloquei, ok, vou melhorar essa aqui Vamos passar o turno então Opa, tem uma construção danificada, falou ali Onde? Ué Só esse aqui Não sei onde danificaram, tem que ver depois Mas já machucamos os dois exércitos ali da Manada do Caos, então pelo menos não ser uma ameaça A Manada do Caos eu posso destruir ela inteira que ela não vai renascer Se eu não destruir os Guerreiros do Caos Se eu não destruir ela não vai renascer para ver o que ela não vai renascer para ver o que ela é uma ameaça Se eu não destruir ela não vai renascer para ver o que ela é uma ameaça Eu não quero participar de mais Guerras Teclas no momento, estou meio ocupado, batendo nos seus primos distantes aqui, os Elves da Floresta Eu achando que nossos aliados iam ajudar a gente a bater nos Elves da Floresta, deu tempo da gente conquistar os Elves da Floresta Vamos ver o que a manada do Caos vai fazer, agora que eles tomaram uma pancada e tanto, vamos recuar, provavelmente passará a recuperar Abobinações que a gente vai entrar em guerra com o Eastland, obviamente vamos ajudar o Eastland, são os senhores que estão essas abobinações Ok, então aqui agora vamos pegar a última cidade aqui Vamos aqui Você vai precisar de mais ajuda, porque seu exército já está bem machucado, então... Balthazar vem aqui perto, agora sim Agora vocês podem dar um tempo para recuperar o exército de vocês Então agora a gente parou de sofrer atrição, porque ali está o bônus, imune aos desgastes até o Lore em todas as forças e renda gerada por todas as construções mais 100% em todas as regiões adjacentes aqui, ou seja, floresta inteira Então o Volkumar entra aqui, recruta os dois carinhas que eu pedi para você recrutar Tá, se perdeu mais alguém, se perdeu mais um, tá Então recruta mais um aqui, a galera do rei me dá essa aqui, vocês me dá essa aqui Balthazar, que ótimo, pode ficar vindo aqui para a galera do rei Então já destruímos a facção dos Elvas da Floresta E cumprimos aqui a parte do... Cadê? Pô, a Nagarond já está com vocês? Aí sim, então acho que eles já vão acabar, né? Pera aí, a gente só tem que remover o Mara do Caos e os Guerreiros do Caos Da região do Deserto do Caos, que é tudo do Caos Então, para fazer isso eu vou ter que ir para cima deles, né? Eu vim para cá com o Franz E você vim para cá também Você vim para cá Vamo gente, sai daí e vim brigar Se vocês saírem daí a gente já ganha a campanha Aí eu posso começar dos Orcs sem problema nenhum Martela de Sigma, tá, vamo passar o turno Acho que eles só recuaram porque a gente estava... É verdade, eu podia tirar todos esses exércitos daqui que não vai ter problema nenhum, né? É verdade... É verdade... É verdade... Eu estava contando que o Tyrion já tinha pegado Nagarond Que bom... Já vai poupar a gente no esforço de ir até lá, porque é longe pra caramba É verdade... É verdade... É verdade... É verdade... 2 de nossa desemboscadas foram frustradas, eu só queria fazer eles saírem dali do deserto, pra gente ganhar a campanha Estão fazendo o cerco no Lionese, mas não tem como ganhar na guarnição que tem ali, a guarnição está gigante. Deixa eu confirmar uma coisinha aqui. Aqui não é o deserto do caos, aqui é, né? E só estão as manadas do caos ali. Então vem para cá, ele vai recuar. Destrói ele. Ainda não destruiu. Ataca mais uma vez. Agora destruiu. Então vamos todo mundo sair daqui. Fazer o seguinte. Melhor a guarnição aí. Constrói isso daqui. E todos vocês voltem aqui para a Fossa Infernal. Deixa ele sair do deserto do caos que a gente ganha a campanha. Só confirmar aqui se está tudo certo. Exato. Então... Só tem que fazer eles saírem dali, de algum jeito. Provavelmente saindo daqui deixando o vulnerável, eles vão sair porque eles vão querer atacar, né? Esse é o plano. Esse exército aqui... Está todo mundo se recuperando aqui ainda. Então pode ficar aí. Vou botar as argueiras. Ele já está praticamente recuperado. Então daqui a pouco vou tirar ele daí. Meu cachorro deu a louca aqui. Relaxa. Pronto. Ele mudou os cachorros acalmados. Então agora é só passar o turno e eu espero que eles saiam dali, do deserto do caos. Se eu não tivesse batido na manada do caos eles com certeza tinham saído dali já. O caos, a invasão do caos na verdade é só para atacar o jogador, né? Para teoricamente interromper seu avanço. Mas... Não tem como. Embora sejam vários exércitos assim, se você tem um monte de aliados, você não precisa nem se preocupar. Desde que eu até parei de atacar as facções menores do caos. E a gente não perdeu a cidade nenhuma. A nossa ali está sob cerco, mas o resto já foi tudo derrotado. Então... não tem porque ter esse nível de invasão, tá ligado? É um negócio só por diversão mesmo para mim. Porque desafio não é. E para muitos dos caras que eu assisto de Total War também não é um desafio. É só um... Contra a tempo. Muito rápido. E a nossa só está demorando tanto assim porque não nasceu a invasão principal, né? Infelizmente. Tomara que nas próximas campanhas que eu for fazer aconteça normalmente. Vamos lá, Malala do carro. Sai daí. Vai. Isso. Agora tem que sair os outros dois exércitos que estavam lá atrás. Eles não saíram ainda. Euforia de guerra. Mas está saindo aqui ó. Tem dois exércitos vindo aqui. Vamos deixar eles virem. Vou colocar o Franz aqui na berolinha. No modo emboscado. E deixa eu vim. Com o que você explora aí para ver se você acha algum dos exércitos. E nada. Algum outro escondeu aqui. Quais ordens? O verdadeiro servidor do Sigma! Eu sei onde eu preciso! Esse mago aqui ganhou um ponto. Coloca a desperdição da floresta Não sei porque eu coloquei pontos aqui em baixo né? Acho que foi na hora que eu estava colocando pontos rapidão para todo mundo Olha isso! Minha guardição deve sussarrar para vocês aí Não tem nem porque lutar! Vamos lá jogo, me ajuda aí a acabar a campanha A pesquisa disponível, vamos colocar aqui qualquer uma Vamos destruir aqui uma facção do caos, os hospedeiros Os anãos não perdoam não velho Olha a quantidade de facção de anãos aqui, só quatro que eu estava fazendo Eu não vou nem atacar esses aqui porque ele vai nascer de novo e vai atrapalhar os nossos negócios Só tem que fazer eles saírem desse deserto do caos Vamos lá! Vamos lá manada do caos Faz um caminho das férias aí e vem para cá e sai desse deserto do caos para eu ganhar a campanha Por favor! Não quero paz... Só quero acabar a campanha Os outros exércitos deles subiram, né? Proviso Continuar subindo aí e ver se você acha algum exército perdido Continuar subindo aí e ver se você acha algum exército perdido Nada Nada Esses aqui não vão fazer nada, então vamos só ficar aqui perto da cidade Pelo menos acho que os guerreiros do caos já saíram, né? Ou não A região do deserto do caos, região do deserto do caos vai servir Aqui também Acampamento do baier Solingis, Volksgrad Ah, não tem ninguém no deserto do caos Eu não vou atacar não, deixa ele sair, sério Fica ai e não me atrapalhe, só isso Pastor mais uma vez, vou torcer para ele sair dessa desgraça O caminhão que não pode voltar nos vídeos Vamos 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 Se inscreva no canal. 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 Meus amigos, vejo vocês na próxima campanha de Total War Warhammer 2 e tchau.